Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje para vocês um vídeo falando um pouco sobre os 13 tipos ou categorias de monstros que temos dentro do mundo de Monster Hunter. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like no vídeo. E se não for inscrito ainda, se inscreva, pois tem conteúdo como esse no canal de segunda a sexta-feira. E vamos lá, vamos começar falando aqui das serpes. Em Monster Hunter, uma das categorias de monstro mais comum são as serpes, e dentro delas temos 6 subcategorias. Sendo elas, serpe alada, serpe de presas, hidrocerpe, serpássaro, serpe bruta e serpe cobra. Eu vou falar um pouco de cada uma delas em separado, porém já podemos dizer que esse monstro, independente da categoria, tem algumas coisas em comum. Todos eles são répteis em sua natureza, a grande maioria tem sangue frio e possui escamas, além de colocarem ovos, com pequenas exceções a essas regras. E dentro de serpe aladas, que são as mais comuns no mundo de Monster Hunter, podemos encontrar monstros como Ratalos, Astalos e Ceregios. Porém, nem todos os monstros dessa categoria são voadores, e alguns monstros como o Acantor e o Canlus estão nessa categoria, mas são incapazes de voar. Ou monstros como Tigrex e Gravius, que tem sim a capacidade de voar, porém raramente são vistos voando. Isso ocorre, pois as classificações são dadas na guilda de acordo com a biologia do monstro, e quando foram registrados os estudos, mostravam a capacidade biológica de voo desses monstros. Porém, alguns registros são antigos e defasados, dessa forma, monstros como o Acantor evoluíram ao longo dos anos, para uma forma da qual não precise mais de suas asas, fazendo com que ele hoje seja um monstro completamente incapaz de voar. As serpes de presas são monstros caçadores, eles são os mais ágeis dentro das serpes, e geralmente tem presas avatajadas, daí que vem o nome da categoria. São monstros que se beneficiam de suas presas, e quando falo de presas, não é somente os dentes, e sim também suas garras. Nessa categoria temos, por exemplo, o Zinogre, o Odogaron e o Magnamalo. Já as serpes brutas seguem o oposto das serpes de presa, sendo monstros mais pesados e lentos, com ataques que focam mais na força de contusão do que propriamente nas suas garras e presas. Aqui temos os poderosos Devil Joe e Braquídeos como exemplo. Hidrocerpes são os monstros de mergulho, por assim dizer. São serpes que geralmente ficam sob alguma superfície, seja ela água, areia ou lava. E dentro desta categoria temos monstros como Plesiote, Cefadrome e Lavaziote. Esses caras podem ser parecidos com outros monstros que têm a capacidade de mergulhar, como o Diablos, que pode ficar sob a terra, ou Lagiacros que pode mergulhar na água. Mas o que coloca essas serpes nessa categoria em específico é o fato delas ficarem a maior parte do tempo sob essas superfícies. São monstros que literalmente vivem nelas e ocasionalmente saem. Ao contrário dos outros monstros que vivem fora dessas superfícies e ocasionalmente entram nelas. Como citado, o próprio Lagiacros e o Diablos. São monstros que vivem fora dessas superfícies, mas ocasionalmente entram nelas para se locomover ou até mesmo para se alimentar. Os serpássaros são o grau mais baixo na categoria de serpes. E mesmo tendo o poderoso Yangaruga nesta categoria, eles são geralmente monstros menores e vistos mais como presas do que predadores. Eles também são diversos em seus biomas. E temos aqui como exemplo o Kurupeko, o Yankutku e o Pukei Pukei. E por fim, a serpes cobra, onde até o momento só existe um exemplar registrado na guilda, que é a Najarala e a sua subespécie é a Tidal Najarala. Esses monstros foram pouco avistados e as pesquisas indicam que eles são uma espécie que está se adaptando para virar outra categoria. Por isso existem poucas serpes cobras no mundo. É basicamente uma categoria que está entrando em extinção. Falando agora sobre os anfíbios, que também são monstros que ficam submersos, mas que se diferem das serpes em alguns aspectos. Esses monstros não necessariamente são ovíparos e também não necessariamente possuem escamas, fazendo com que a sua biologia padrão siga uma linha diferente dos répteis. E dentro desta categoria temos monstros como os Antrius, Tetsukabra e Tetranadon. Já sobre os Carapáceos, temos como exemplo o Shogun Senataur, o Daimyo Ermittaur e o Shengaoren. E como o nome diz, eles têm carapaças ao invés de escamas ou couro. São monstros com uma estrutura diferente dos outros citados e não possuem ossos em seu corpo, fazendo com que estejam em uma categoria completamente diferente das já faladas aqui. As bestas de presa são os grandes mamíferos do mundo de Monster Hunter. Geralmente são monstros que têm couro pesado e estruturas ósseas à mostra. Como não têm escamas, essas estruturas ósseas são as que fornecem a defesa necessária para alguns desses mamíferos. E dentre eles temos o Hajang, o Gosharag e o Arzouros como exemplo. Os Neopterons são os grandes insetos do mundo de Monster Hunter. E assim como os Carapáceos, eles não possuem esqueletos. E são cobertos com carapaças que protegem seus órgãos. Nessa categoria temos monstros como a Celtas Queen, a Vespóide Queen e a Talca. E se temos insetos, também temos Aracnídeos. E são eles chamados de Tenoceranos no mundo de Monster Hunter. Esses monstros são literalmente o que se propõe a ser. Aracnídeos gigantes. E até o momento temos somente a Nersila e a Ragnacadak registradas nessas categorias. E ao contrário da Serpes cobra, que tem pouco registro devido a sua evolução natural e a extinção, os Tenoceranos existem sim em abundância. Porém, como são animais com hábitos mais isolados, dificilmente oferecem risco aos humanos. E dessa forma, a guilda não registrou as demais espécies, pois literalmente tem monstros mais preocupantes para estudar no momento do que Aracnídeos que vivem isolados. Já os Leviatãs são monstros que vêm com o passar dos anos crescendo o seu número. E acredita-se que para essa vertente, as Serpes cobra estão encaminhando. Porém, isso ainda não é confirmado pela guilda e mais estudos precisam ser realizados. Mas fato é que muito mais Leviatãs estão sendo registrados na guilda. E dentre esta categoria, temos, por exemplo, o Lagiacros, a Mizutsune e o Amuldron. E por fim, no topo da pirâmide ecológica, temos os Dragões Anciões. Esses monstros milenares vagam pelo mundo de Monster Hunter há centenas de milhares de anos. E são uma espécie que sempre está em constante mudança, com novos exemplares sendo descobertos ao redor do mundo. Eles são os monstros mais inteligentes dentre todas as espécies. E os mais fortes também, podendo causar destruição e mudanças climáticas de forma avassaladora. A biologia destes monstros é bem diversa dentro da própria categoria deles. Fazendo com que seja muito difícil para a guilda identificar um dragão antes de ter um exemplar dele em suas mãos. Pois até o momento, a única coisa que faz com que um dragão seja de fato um dragão, perante ao centro de pesquisas, é o sangue destes animais, que tem a mesma composição independente de sua aparência externa. Dessa forma, alguns erros já foram cometidos no passado, onde serpes foram chamadas de dragões e dragões foram chamadas de serpes. Como no caso do Okantor, que quase invade o Poukir, ser categorizado como um dragão antes de seu abate e estudo. Ou o surgimento do Gore Magala, que foi cogitado ser uma nova espécie de serpe, até a identificação dele como um filhote de Shagaro, portanto um dragão ancião. O ponto sobre os dragões é que eles ainda são um mistério para a guilda de caçadores, e investigações incessantes são realizadas dia após dia sobre estes seres, para descobrir suas origens e entender os seus comportamentos. Bom, é isso senhores, nesse vídeo eu tentei trazer para vocês, de uma forma abrangente, um pouco mais de informação sobre as 13 categorias de monstros que caçamos nos jogos da franquia. Monstros menores, como herbívoros, peixes e afins, deixei de fora do vídeo, e talvez eu faça um vídeo separado deles, pois eles são basicamente a base da pirâmide biológica do mundo de Monster Hunter, e não tem muito o que agregar em relação a eles, a não ser serem comida de outros monstros. Mas e vocês, tem alguma categoria de monstro favorita? Deixe a opinião de vocês nos comentários. No mais é isso pessoal, se gostaram do vídeo, deixem um like aí que ajuda bastante o canal, e se não for inscrito, se inscreva, para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu pessoal e até mais!